É, meus amigos, até quando a impunidade vai reinar nesse futebol sul-americano, né? Fala, galera! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje vamos falar aqui de um caso que, mano, é revoltante o quanto que isso acontece todo ano no futebol sul-americano e não acontece nada com nenhum clube, né? É impressionante como isso não muda em nada. Mas antes de falarmos sobre o assunto, eu quero pedir pra você, se você não vai no canal, não se esquece, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações pra vocês não perderem mais nenhum vídeo. E vamos! Uma marca de 40 mil inscritos. Quanto com vocês, estamos muito perto, cara. Peço pra que vocês se inscrevam aí no canal e quando chegarmos na marca de 40 mil, cara, eu vou fazer o máximo aqui pra trazer minha namorada, que é corintiana, que vocês já sabem. Eu falei, o Palmeiras não ganha hoje. Cadê o time da virada agora? Vou convencer ela a participar de todos os vídeos aqui. Bom, galera, antes de começar o vídeo, eu quero mandar alguns salves que me pediram lá no Instagram. Se você não me segue no Instagram, me segue aí, por favor. E, cara, muito obrigado a todos aí pelo carinho, pelos feedbacks que vem me mandando aí no canal, mano. Fico muito feliz que vocês estejam gostando tanto assim dos vídeos. E muito obrigado por estar sempre acompanhando os vídeos. Quero começar mandando um abraço aqui pro Carlinhos, que jogava comigo. Pro Vitor Xavier e pra Elizabeth, a Elizabeth que é filha do Vitor. Pro Rodrigo da Bahia. Pro Eduardo Cantanhede. Pro Eduardo de Oliveira, de Ibiunas, interior de São Paulo. Pro Victor Henrique, de Itaquera. Pro Calil, de Massachusetts. Lá nos Estados Unidos, cara. Pro Arthur. Pro Sorley. Pro Pineski, de Castro, Paraná. Pro Paulo Cesar, de Itabcirica. Pro Cauã, Vitor. Pro Lucas. Pro Robinho, de Alagoas. Pro Matheus de Souza. Pro Cauã, de Gravatar, lá no Pernambuco. Pro Rafael Lucas, de Minas Gerais. Pra Ana e Beatriz. E pro canal Felcane Games. Muito obrigado a todos aí que pediram um salve. Tamo junto. E bora pro vídeo. Bom galera, ontem o Corinthians venceu por 2 ao Universitário. Se classificou para as oitais de final da Sul-Americana. E agora vai enfrentar o News na próxima fase. Os jogos vão ser dia 2 de agosto e dia 9 também. De agosto. O primeiro jogo vai ser em Itaquera. E o segundo jogo lá na Argentina. Cara, o que eu tenho pra falar pra vocês. Não é nada agradável. Foi algo que é extra campo. Não é... Foi extra campo, mas também aconteceu no campo, né? Eu falei pra vocês no vídeo ontem. Que se o Corinthians ganhasse o jogo. Ou começasse a ganhar o jogo. A torcida ia se revoltar com algumas coisas. Eles já estavam revoltados antes, né? Tanto é que antes, um pouco antes do jogo. Eu vi uma foto da torcida organizada lá. De uma das torcidas organizadas do Universitário. Que cara, é inadmissível alguém ter um pensamento assim em 2023 ainda. Eu sabia que todas as torcidas brasileiras que forem para fora do país. E o time estiver ganhando. Elas vão sofrer esses tipos de coisas. De raci... De xenofobia. De vários tipos de coisas que acontecem com o futebol brasileiro. Por quê? Porque o futebol brasileiro não é o melhor futebol da América do Sul. E isso é inegável, cara. O futebol brasileiro domina tudo. E as pessoas de lá, elas veem isso com maus olhos. Eles querem acabar com o futebol brasileiro. E como eles querem fazer isso? Irritando os brasileiros ao máximo. Para que os clubes brasileiros saiam nessas competições. Porque é isso que eles querem. Eles querem um pouco para eles depois. Isso não é só de peruano. De argentino. Isso vai... Todo lugar que o brasileiro vai na América do Sul. Infelizmente acontecem essas coisas. E são todos os jogos, cara. Não é um ou outro. O Fortaleza recebeu isso ano passado. O Palmeiras recebeu isso ano passado. O Flamengo recebeu isso ano passado. Eu lembro de um caso também do grafite, cara. Foi o primeiro caso que ficou marcado assim na história. Que foi o grafite jogando no Morumbi. Um zagueiro do River foi até acusado e preso depois desse ato. E ontem, novamente, aconteceu, cara. Novamente. O Corinthians está chegando no estádio. Alguns torcedores do universitário já começaram a imitar sons de macaco para o ônibus do Corinthians. Olha só como já começa a situação. Olha só. Aí, o técnico do universitário, na semana passada, veio falar na entrevista dele que o preparador físico tinha dito pra ele que ele não tinha feito nada. Ele estava falando comigo? Comigo? Por que comigo? Assim. Assim. Quem é que fala comigo assim? Quem? Fala pra mim. Assim? Depois veio falar que ele estava segurando o cone. Aí, ontem, esse grande técnico do universitário, cara. Olha só o que ele falou ontem. Vou ler aqui a matéria do GE. O técnico do universitário compara gesto racista à comemoração de meia do Corinthians. Aí, entre aspas, pobrezinho. Bom, vou situar pra vocês o que aconteceu. Ele simplesmente está comparando a comemoração do Rian com a prisão do preparador físico do universitário. Eu não sei se pra ele isso daí é uma ofensa tão grave assim, mas, na minha visão, comemorar com a camisa assim, eu já vi isso aí muitas vezes. Inclusive, um cara, eu acho que ele não deve nem conhecer, tanto que não é tão famoso assim, igual o Messi, o Cristiano Ronaldo, fazendo isso pra torcida rival. Eu acho que não teve nenhuma repercussão assim dos torcedores rivais, chamando eles de... Ou teve? Teve alguma repercussão assim? Eu queria saber. Porque, assim, ontem, o Luxemburgo e o Roger Guedes deram entrevista pedindo desculpa pra torcida do universitário, que ele acabou se exaltando e tal, e pediu desculpa pros jogadores. Mas, eu entendo o lado deles, porque eu acho que eles estavam com medo também de ter uma repercussão maior e eles não conseguirem sair do estádio ali de uma forma pacífica. Porém, eu acho que no vestiário, os caras chegaram lá e falaram, ô Rian, parabéns, mano, é isso aí, tem que fazer mais, é isso mesmo. E outra, se eu fosse o Rian, eu pedia desculpa pra torcida do Corinthians, por não ter feito uma coisa que eles mereciam mesmo, cara. Uma coisa assim, tipo, se fosse eu fazendo aquele gol, mano, eu não faria, eu não mostraria só a camisa não, cara, eu mostraria o dedo pra torcida do universitário. Aí, eu não quero generalizar aqui como se fosse todos os torcedores do universitário que fazem isso. Isso aí, são vários torcedores que fazem, independentemente do clube, que nem eu falo pra vocês sempre. Há pessoas boas no clube A, e como também há pessoas ruins no clube B. Existem vários tipos de pessoas, mano, não é o clube que faz a pessoa ser ruim, e sim a pessoa que é ruim. Agora, você defender ou comparar a torcida que faz coisas assim, o preparador que faz coisas assim. Um jogador que comemorou mostrando o escudo do clube? Cara, você tá muito maluco, cara, olha só o que ele falou. Agora aqui, de novo, não aconteceu nada pelo gesto de mostrar a camisa. Isso é rir da cara ou o quê? O garoto tem o quê? Doze anos? Mas lá, por um gesto, tem um preparador físico preso há sete dias. Ele disse um gesto, cara, um gesto, não é nenhum crime, é um gesto. Pra eles, é um gesto isso. Aqui, tem que desculpar, porque pobrezinho é um jovenzinho. Meu irmão, você imitar uma c**** pra uma torcida é um gesto? Isso aí já mostra muito do pensamento dele, né? Porque pra ele é normal, tá tranquilo. Um gesto qualquer aí, tá de boa. Mas não parou só por isso aí, cara. Depois do jogo, que nem eu falei pra vocês, o que aconteceria se o Corinthians classificasse? A torcida começaria a fazer vários gestos de mac**** pra alguns jogadores do Corinthians, pra torcida do Corinthians. Como sempre acontece, a Comebol não faz nada. O que eles fazem? Uma plaquinha. Basta, raci... Não tem jogo. Igual fizeram com Vinícius Júnior. E isso daí adianta em quê, cara? Em quê? Algum torcedor foi preso? Algum jogador foi preso? Quantas vezes vocês não veem esse tipo de atitude e não acontece sendo nada? O pior de tudo é que tem torcedores ainda que defendem isso quando é com o seu próprio time. Quantas vezes vocês já não viram torcedores fazendo coisas erradas, mas é do seu time, e você fala, ah, não, mano. Nem vou falar, pô, tá errado. Aí é o time rival que começa a condenar na internet. Quantas vezes vocês não veem esse tipo de coisa? Por isso que eu falo, cara, não idolatrem ninguém, cara. Não idolatrem ninguém. Isso daí é passivo pra qualquer pessoa fazer, cara. Qualquer pessoa queira fazer o mal, vai fazer independente do time que ela tá jogando ou do time que ela torça. Infelizmente é assim, cara. Não tem como. Aí você, muitas vezes, por idolatrar algo, você começa a pensar que aquilo é certo. Só que você não consegue abrir seus olhos para a verdade. E a verdade liberta muito, cara. A verdade nos liberta. Depois do jogo, o Matheus Bidu começou a falar o que tava acontecendo com ele também. Que ele tinha recebido ofensas dentro do estádio. E depois que ele fez a publicação disso, começaram a mandar mensagens pra ele, piores ainda do que as ofensas que ele tinha tido no jogo. E aí, eu falo mais. Além do Bidu, sabe quem sobrou muito racista ontem? O Carlos Miguel. No próprio vídeo de ontem, eu falo pra vocês que o Carlos Miguel estava sendo muito vaiado ontem pela torcida universitária. E quando eles estavam lá pra frente, paravam de vaiar. Ou seja, não estavam vaiando o Corinthians. Estavam vaiando especificamente o Carlos Miguel. E eu falo, por que estão esvaiando o Carlos Miguel? Eu sabia o porquê. Só que eu pensei, pô mano, sei lá, vou dar aquele viés de dúvida ainda, pô. Será que eles estão vaiando só porque realmente é o cara que tá fazendo a cera ou algo do tipo? Mas não, você sabe, realmente você sabe lá no fundo que é porque eles são preconceituosos mesmo. Principalmente com brasileiros e com certeza são preconceituosos com pessoas negras. É isso que acontece, cara. Infelizmente, vocês vão continuar vendo esse tipo de coisa porque ninguém faz nada. Pra eles é normal. O brasileiro lá fora, ele é discriminado muitas vezes por torcedores de times da América do Sul. Todos os clubes que vão lá pra fora passam por isso. E aí, cara, qual é a segurança que a Comebol traz pros torcedores? Qual é a segurança que traz pros times também? E outras, os clubes só jogam a Libertadores hoje? Porque realmente o clube é uma empresa hoje. Ele vê o lado financeiro das coisas. Quando realmente atacar o clube, aí eles vão tomar outra providência. Falar, não, tome cuidado, nós vamos tomar uma punição aqui, não sei o quê. Mas enquanto não acontecer nada com o clube, infelizmente eles vão ficar quietos. Até porque nenhum outro clube se imobiliza pra defender o outro. Isso daí que aconteceu com o Corinthians, todos os clubes do Brasil deveriam se unir. Falar, Corinthians, estamos com você. Quando precisar de alguma coisa, vamos lá, vamos ajudar um ao outro aqui e tal. A mesma coisa aí com o VAR, com a arbitragem. Por que o futebol brasileiro não melhora na arbitragem? Porque os clubes não se juntam pra resolver esse problema. Quando um é roubado, o outro dá risada. E quando ele é prejudicado, aí sim, ele vai lá e faz um boletim, vai lá reclamar na CBF. Mas e aí? Até onde resolve esse problema aí? Não resolve nada. Pra você, a faça a um árbitro é muito fácil. Mas resolver o principal problema é muito difícil, né? Bom, galera. Eu espero que vocês tenham entendido aí o vídeo. Eu acho que vocês devem ter entendido o que eu quero falar aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo também. Se você não é novo no canal, não se esquece. Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Tamo junto. É nóis e fui!